Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô Maria Navalha, Maria Rosa. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho, no nosso cantinho do amor, da espiritualidade, onde aqui o canal é transparente, né, meus amores? A que a espiritualidade fala, né, e pior que fala mesmo. Eita, Lelê, viu? Se vocês forem dar uma olhada nos comentários aí, né, depois dos vídeos que eu coloco pra vocês nos comentários, eu olho, aí eu fico assim até de cabelo em pé. Eu falei, ô meu Deus, como a espiritualidade trabalha, né? Quando quer trabalhar, trabalha bem. Mas sabe o que que é isso? É trabalhar com sinceridade com a espiritualidade. fazer direitinho as coisas que pede, sabe? As coisas demoram pra andar, mas a gente tem que ter paciência. Não é pra gente aqui, que a gente tem espiritualidade, que as coisas andam mais rápido, sabe? As coisas parecem que demoram mais quando a gente trabalha com a espiritualidade. Provações? Sim, todos nós temos. Você deve estar passando por... Olha, se for pra falar isso, porque eu já começo assim, né, meus amores? Se for pra gente abrir o vídeo, assim, se você tá passando por alguma provação aí, creia em Deus, na espiritualidade, em Oxalá, que as coisas vão acontecer na vida de vocês. Eu creio. Uma palavra que eu coloco aqui na vida de vocês agora é a fé. Porque eu creio, meus amores. Porque se a espiritualidade tá falando eu falar assim aqui hoje, abrindo... Ó, nem coloquei meus anéis ainda, ó. Abrindo o vídeo aqui pra vocês hoje, tá? Se a espiritualidade tá falando isso, é porque tem alguém aí que tá com a fé lá embaixo, né? Espiritualidade não me ouve, não me vê, acho que sumi, né, da mão da espiritualidade. Não, eu creio que a espiritualidade tá trabalhando na tua vida. Só que é devagar. Se acalme. Acalme a sua ansiedade. O mundo hoje, não sei o que tá acontecendo com as pessoas, que a ansiedade tá indo na frente. A pessoa tá aqui, a ansiedade já tá lá na frente. E isso faz muito mal. Eu também sou ansiosa. Vocês pensam que não? Nossa! Como eu sou ansiosa! Gente do céu! Eu quero tudo pra ontem. É igual vocês. Eu sou igual vocês. Eu quero tudo pra ontem. Só que a espiritualidade fala, deixa! Deixa! E a gente vai aprendendo a deixar. Porque nós, espiritualistas, antarólogos, médiuns, a gente acha que porque a gente tá aqui trabalhando com a espiritualidade, tem que ser assim, né? Passe de mágica. Espiritualidade não é passe de mágica, meus amores. Nada na nossa vida é passe de mágica. É a gente mesmo que tem que enfrentar e esperar a nossa vez aqui. Tá bom? Gratidão, gratidão. Mas eu creio que a sua vida aí vai dar um pulo pra frente. Chega de dar pulinho pra trás, né? Vamos lá. Gratidão, gratidão, Axé. Se eu tive que abrir o vídeo assim hoje, é porque alguém teve que ouvir isso. Alguém teve que ouvir isso. Mas vamos lá pra o que interessa aqui pra gente. Dia da Ratazana Piolhenta. Hoje, quinta-feira. Nossa, nosso taroflix. Veio que veio essa semana, hein? Nosso taroflix. O dia da Ratazana Piolhenta. Vamos saber como é que tá o dia dela lá. Se tiver com o ser de cruz. Se não tiver com o ser de cruz de vocês. Ou com o ser de cruz de vocês. Mas vamos ver o que tá acontecendo com ela lá. Prepare a sua pipoca. Sentem na sua cadeira melhor pra assistir de camarote. Tá? E se agasalha porque ainda tá friozinho. Tá? E, meus amores, vamos lá saber o que tá acontecendo no nosso taroflix da semana do dia da Ratazana Piolhenta e Zé Bochinha. Escolho um montinho de vocês, ó. Os dois montinhos são de Santa Saracali. Tá? Então, vocês vão escolher pela a bola. A bola dourada e a bola rosê. Tá? Quer escutar os dois montinhos? Podem escutar os dois montinhos também, tá? Que pode ser um complemento com o outro. Eu tô olhando aqui a minha mesa. Isso aqui é tudo vela, tá, meus amores? Que cai, ó. Não é sujeira, não, tá? É vela. Lembrando a todos vocês que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com vocês, né? Neste momento, que não ressoar, solta pro universo. Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, uma pergunta ainda está em promoção por 20 reais, tá? Também está em promoção as 10 perguntas. Dá o quê? Mais ou menos 45 a 50 minutos, tá? Quase uma hora, né, meus amores? De consulta com vocês, tá? São 10 perguntas, aonde vocês perguntam tudo o que vocês querem, tá? De todas as pessoas que vocês querem saber, tá bom, meus amores? Quase uma hora de consulta está em promoção. É só vocês me chamarem pelo WhatsApp, tá? Tudo na energia de vocês. E agora aberto, tá? O ritual coletivo de adoçamento. Vai ser no final de agosto, tá? Finalzinho de agosto. Com um precinho bom pra vocês. Então, vocês me chamam no WhatsApp pra fazer as inscrições. Que é... Tem que ser rápido. Porque nós estamos com vagas limitadas, meus amores, tá? Eu não gosto de fazer um ritual grande. Eu gosto de fazer um ritual pequeno, tá? Porque o adoçamento pega mais rápido, tá? Então, eu não posso colocar muitas pessoas. Então, por isso que eu falo. Vagas limitadas, tá? Quebra demanda. Quebra separação. Quebra de orgulho, tá? Limpeza espiritual e abertura de caminhos. Me chame no WhatsApp que eu explico tudo pra vocês. Inclusive, no... Na descrição do vídeo, tem o meu Instagram, tá? Vão lá no meu Instagram, meus amores. Aproveita e me segue lá. Que tá cheio de fotos lá dos trabalhos pra vocês verem, tá? E eu consegui colocar no TikTok também. TikTok é arroba... Não, é underline... Pera aí. Ih, esqueci meu TikTok, meus amores. Ai, pera aí. É arroba... Adoradores do tarô... Adoradores ponto tarôti. Isso. É. Arroba adoradores ponto tarôti. Eu acho que é isso o TikTok. Se não for ponto, é underline. Tá? Olha aí, ó. A loucura aqui. Tá bom, velho. O Meli passando aqui. Ai, eu esqueço do TikTok às vezes. Nossa. Vamos lá. Preciso começar a trabalhar mais com o TikTok e o Instagram, né, meus amores? Eu só fico no YouTube e é uma loucura. Mas vamos lá. Gratidão, gratidão. Vamos começar a escolher os montinhos de vocês. O que você quer, Merlin? Merlin já tá aqui na minha perna, querendo subir. Axé. Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Fala o nome da ratazana violenta aí, do Zé Bostinha. Fala o nome do rival e da rival. Traga eles aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Se quiser trazer o Ser a Ser de Cruz de vocês, também pode. Se você não sabe com quem o Ser a Ser de Cruz está, só pensa que ele está com alguém. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consumentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau. Gratidão, gratidão, gratidão. Eita, eita, eita. Olha, essa daqui deve estar fazendo adoçamento lá com alguém, tá? Porque comigo não tá, não. Comigo não é, não. Toma uma água aqui. Por quê? Os lírios e a aliança... A gente sabe que os lírios, meus amores, é o chum. E o chum o que que faz? O chum é feiticeira, né? O chum trabalha na parte do amor, da magia, da feitiçaria, tá? Então, aqui é uma pessoa que possa estar lá não fazendo amarração, mas acendendo uma vela de um propósito, sabe? Porque se a gente acende uma vela e coloca um propósito na vela, é uma magia. A gente não precisa fazer coisas grandes pra ser magia. O que interessa é a fé e o propósito. Essa tá mexendo com alguma coisa lá hoje. Sem paz, sem harmonia consigo mesma. Por quê? O navio é... Porque a pessoa foi embora e ela quer que volte. Os peixes. Mas aqui, meus amores, a gente sabe que a magia, ela não mexe na cabeça, ela não mexe nos sentimentos, quer dizer, desculpem, não mexe no coração, nos sentimentos. Ela mexe na cabeça. Então, aqui, é uma pessoa desorientada. Essa pessoa aqui, o que eu vejo aqui, que o ser a ser de cruz dela foi embora pra ficar com os amigos, ficar lá na gandaia, tá? Tem uma outra situação também aqui, que essa pessoa tá acendendo essa vela pro ser a ser de cruz de vocês, pedindo uma justiça. Porque quer que o ser a ser de cruz de vocês, pague o que tá devendo pro rival e pro rival, tá? Então, tem duas situações aqui. Uma situação de dinheiro, porque ele foi embora e levou, e ela tá acendendo uma vela lá pra ele, pra ele trazer esse dinheiro de volta. E tem uma situação aqui, que ela tá acendendo uma vela porque quer a pessoa de volta, tá? Trazendo dinheiro, né? Porque se vier com a mão vazia, né? Não vai adiantar nada. Eita, eita, eita. Vamos pegar uma runa? Ó, pedindo volta, ó. Uma transformação, uma volta, que faça justiça. Gratidão, axé. Eita, lele, hein? Pessoa acende vela aqui, até pra... Se a pessoa tá andando num caminho ali, tropeçar numa pedra. Gratidão. Essa aqui deve tá acostumada, tudo que essa pessoa faz, Essa ratazana pimenta, esse Zé Bostinha, é por meio de vela acesa, por meio de hino em terreiro, pedir as coisas, tá? Essa daqui é. Ela não faz nada sozinha, tá, meus amores? É sempre pedindo. Tem dinheiro pra isso? Tem. Tem. Tá? É uma ratazana, um Zé Bostinha, que tem até um dinheiro pra fazer isso. Ó lá, o emitão. Totalmente perdida numa situação, ó. Pé quieta, calada, esperando, ó. A culpa, a confiança e vidas passadas. Ela só faz isso. Ela só... Lembra que eu falei pra vocês que é uma pessoa que faz tudo com vela? Faz tudo por debaixo de magia? Faz tudo por pedindo? E não é só com ser acedículos de vocês, não. É por outras pessoas também. Essa daqui a gente pode falar que é aquela pessoa que vive de macumba, tá? Essa ratazana piorente, Zé Bostinha. E hoje tá ali, vivendo de macumba, tá? Ó, querendo talvez que o Seracê de Cruz... Querendo talvez não, querendo realmente que ele volte, que ele traga um dinheiro que emprestou, que ele saia desse vício de ficar lá com outras. Porque aqui eu vejo ele na bagunça, tá? Os ratos, eu vejo ele ali, ele tá tão pembado, ou tá tão pembada, que essa pessoa não... O Seracê de Cruz, vocês não conseguem dar um passo, tá? De tanto que essa pessoa faz magia pra ele aqui, tá? Pode ser, essa ratazana piorente, Zé Bostinha aqui, pode ser um contatinho que ele teve, o Seracê de Cruz, sim. Só faz magia pra ele, pelo amor de Deus. Ó, sentimento rejeitado. Ela faz isso porque é um sentimento rejeitado. Olha, querendo uma volta, ó. Ó, mesmo no desequilíbrio. Ó, querendo ter um controle de uma situação. Os pássaros. Eu falei pra vocês, olha a mente, olha o propósito. Propósito, pra querer que a pessoa volte, ter controle da mente da pessoa. Vocês. Caminhos. As nuvens. E a estrela. Essa pessoa quer, de qualquer jeito, ter um controle de uma situação. Essa ratazana piolhenta, meus amores, esse Zé Bostinha, quer que o Seracê de Cruz de vocês vá lá lamber o pé dele, lamber o pé dela. Tá? Essa mulher aqui, vive em... Fazendo rituais. Esse homem ou essa mulher. A ratazana piolhenta e o Zé Bostinha. Vive fazendo rituais. Vive procurando magia. Vive procurando um monte de coisa. Vive na internet procurando até não sei o que, mas faz. Não sabe nem o que tá fazendo, mas tá fazendo. E tudo pro Ser de Cruz. Tá? Uma, pro Ser de Cruz voltar, dar um dinheiro pra ela que tá devendo. Outra, porque quero Ser de Cruz, lambendo o pé dela onde ela passa, ou lambendo o pé dele onde ele passa. Tá? Aqui é assim, ó. Tirando ele do caminho de vocês, tirando ela do caminho de vocês. Uma pessoa totalmente perturbada, desequilibrada, mexendo com a espiritualidade, fazendo propósitos, ó, na mente, pedindo, ó, uma volta pra ela ter um controle de uma situação. Então, aqui é uma ratazana piolenta, um Zé Bostinha, hoje, ali, mexendo os pauzinhos. Ela mexe os pauzinhos, é de manhã, de tarde, de noite. Aqui é o vício dela, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Mal sabe ela que depois tem a lei do retorno, né, meus amores? Porque a gente sabe que tem, né? Nove letras. As letras é o nome da ratazana piolenta e do Zé Bostinha e pode ter o nome do Cera C de Cruz de vocês, tá? Letra X, letra K, nove letras. Letra P, letra N, letra I, D, G, B, E, letra T, tá? Beijo, meus amores, gratidão, amo vocês, axé. Gratidão. Vamos aqui misturar todas as levinhas, axé, vamos para o segundo montinho da bola rosa. Vamos lá saber o dia da rival do rival. Opa! Vamos lá? Só um minutinho que caiu a pedrinha aqui, meus amores. Pronto. Vamos lá? Bola cor-de-rosa, Santa Sara Carlin. Vamos limpar as energias da runa. gratidão, gratidão, gratidão. Limpar as energias aqui do primeiro montinho. Segundo montinho. Traga a ratazana piolenta aqui, use a bochinha. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, 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 axé. Se você não sabe quem é, só pensa que o Seracê de Cruz está com alguém ou estava com alguém. Gratidão, gratidão. Vamos lá? Axé. Aqui é uma ratazana piolenta, meus amores, que hoje, tá? Ela está preocupada em vencer financeiramente. Olha. Sabe que o Seracê, aqui não vejo o Seracê de Cruz junto com ela. Aqui eu vejo separado também, tá? Está tendo muitas separações, porque o navio com a cruz. Olha. E vocês? Aqui é uma ratazana piolenta que sabe que o Seracê de Cruz aqui fez a mesma coisa que fez com ela, fez com vocês. Tirou toda a parte da prosperidade de vocês. Aos pouquinhos, ele foi lidando. Como? Empréstimos o nome de vocês, fez o nome dela. Usou o cartão de vocês, usou o cartão dela. Abriu uma conta no seu nome, mas quem usa era ele, ou ela, ou Seracê de Cruz. Tudo que fez com vocês, ela sabe de tudo. Tá? Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com ela. E hoje, é uma ratazana piolenta num sofrimento de dinheiro. Tá? Essa mulher pode estar até passando fome, ou está lá sem vida nenhuma, não consegue arrumar emprego, num sofrimento, mas uma coisa eu falo pra vocês, aqui se faz, aqui se paga. Tá? E olha, a direção, o caminho, aqui se faz, aqui se paga. E olha quem tá aqui na frente, meus amores. Justiça de quem? Exu. Exu aqui na frente. Foi justiça. Aqui se faz, aqui se paga. Sabe? Não adianta os outros querem o mal das pessoas, achando que vai ser feliz em cima de outras pessoas, puxando seu tapete, puxando sua felicidade. Olha lá. Tudo o que ela fez pra tirar o Seracê de Cruz de vocês, outra pessoa veio e fez a mesma coisa. Gratidão, Axé. Abre, hoje tá assim, ó. É. Vai procurar o que fez pra hoje tá assim, pra tá nessa colheita, nesse desequilíbrio, uma ratazana piolenta, um Zé Bostinha, sonso, sonso. Sabe? Vai acreditar na palavra dos outros? Acreditou na palavra do Seracê de Cruz de vocês. E aí, ó. Se fofo. Aí, ó. Agora fica lá, a papisa, a intuição. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia de tudo isso. Eu sabia, eu sabia, e ficou sabiando lá, né? Eu sabia, eu sabia. Só sabe falar isso, eu sabia. E olha aí, ó. Se fofo. Ó. Traição. Ei, espiritualidade, fala. Traição. A exaustão. E a receptividade. Meus amores, ela viu fazendo isso e foi deixando. Foi deixando. Até que virou uma bola de neve. E ó, pessoa, ó. Caminho da rua. Foi simbora e deixou ela lá assim, ó. É. Vai fazer o quê? Hoje a ratazana, a pioleta e o zebocinha chorando as lágrimas, ó. Lá de um tempo que era feliz e agora tá lá. Sem nem ter o que comer. Pedindo ajuda pra outras pessoas, ó. As alianças. Espiritualidade. Fala. A traição, ó. É. Ó. O caixão. Uma pessoa que tá até doente, tá? Final de ciclo. Realmente não estão juntos, tá? Teve uma traição aqui por dinheiro e a pessoa caiu fora. Ó. O chicote, eita, lelê. A lua. E agora a pessoa fica assim, ó. Barco, jardim, as nuvens e o caminho por onde eu vou agora. O que eu vou fazer? Pedindo ajuda pra outras pessoas. Lembra que eu falei que pedindo ajuda pra outras pessoas? Pra comer, entrando em contato com outras pessoas pela internet, pra ajudar, porque essa pessoa aqui tá com um problema sério, tá? Numa tristeza, numa... Uma ilusão, né? Porque ela caiu numa ilusão por uma pessoa que roubou ela, traiu ela, conseguiu tomar o controle da vida dela. Só que essa pessoa pegou o barquinho dele e se mandou, ó. Deixando ela totalmente perturbada, louca, doente. E ela não sabendo nem pra onde seguir os seus caminhos agora, meus amores. Tá? Então, hoje, o dia da ratazana tá assim. Pra onde eu vou? Me fala, espiritualidade. Agora lembra da espiritualidade, né? Vamos lá? Nome e sobrenome da rival do olival e do ser acedicruz de vocês. Caiu já letras aqui. Vamos lá. Letra R, nove letras. Letra I. Letra E. Letra A. Letra M. Letra H. Letra D. Letra C. Letra C. Tá? Beijo, meus amores. Gratidão. Axé. Amo vocês. Eita, Lelê. Tava maratonando aí, sem querer, caiu aqui no canal. Aproveita. Nossa, como cai as cartas dessa mesa, né? Acho que eu tô com a mão de folha, meus amores. Porque, ó, tá tudo aqui. Daqui a pouco, quando eu vejo, cai tudo pro chão. Nossa. Então, eu falo que tem mão de folha quando cai as coisas, né? Deve ser eu. Olha. Caiu aqui, de paraquedas, aqui na mão de folha, aqui no nosso canal. Aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente. Meus amores, eu falo pra vocês apertarem aí o sininho de notificações, mas, quando eu falo pra vocês apertarem, é pro YouTube avisar vocês, tá? Que eu tô colocando vídeos, que tem vídeos subindo na plataforma e tal, né? Mas o YouTube não tá avisando. Muita gente não tá avisando. Eu tô vendo que as pessoas lá falam assim, nossa, você sumiu, você tava doente, nossa, pensei que você tivesse fechado o canal. Por quê? Porque não tá vendo eu na plataforma. O YouTube não tá avisando. Então, eu peço, carecidamente pra vocês todos os dias entrarem aqui no nosso canal pra ver se tem vídeos pra vocês. Eu coloco vídeos pra vocês depois das três horas da tarde, tá? Aí eu começo a colocar os vídeos pra vocês, tá bom? Então, eu peço pra vocês entrarem aqui, compartilharem esse vídeo com outras pessoas, esse canal, tá? Falar desse canal pra outras pessoas, porque eu sei que aqui é um canal transparente e a espiritualidade fala, tá? E, meus amores, as visualizações estão caindo muito, por isso que eu peço pra vocês entrarem. Eu tô aqui todos os dias, tá? Não fugir, não. Eu não sumi, tá bom? Lembrando também que uma pergunta aqui no canal somente na sua energia é 20 reais, tá? E temos os trabalhos abertos agora, um ritual coletivo de adoçamento, tá? Pro final do mês agora. Tá bom, meus amores? Entrem lá no meu Instagram, que tá na descrição do vídeo, pra vocês verem os trabalhos, tá? Beijos, Axé. Amo vocês. Gratidão.